Tropical FM, onde tudo acontece. E como é bom a gente ter um boteco só nosso, né? Com as coisas do jeito que a gente gosta. Olha isso, estupidamente gelada. O nosso boteco fica em Sacavém e tem muitas atrações, ó. A Quinta do Cabaré com Aquilita Soares, Zé Augusto e Rafael e DJ Guga. Sexta Balada Boteco com Marcelo e Tiago. E o Carnaval acabou? Nada, acabou não. Ressaca de Carnaval com Beto Souza. É neste sábado, dia 25. Tudo acompanhado por um caldo de mocotó, espetinhos variados, torresmo, a famosa barrinha de cereal. Nosso boteco fica na rua Domingos José de Moraes, Sacavém, na beira do Rio Trancão. Reserve sua mesa, hein? 961-272-674. E siga o nosso boteco no Instagram, arroba nossoboteco01. Tropical FM, onde tudo acontece. O nosso boteco, onde tudo acontece. O boteco coração, mañana 80 mil metros,asmarro. Por favor, essa pública, já o boteco,篮ou a sua casa. O boteco coração, Join, dominou a sua casa. O boteco spinsences para o seu botecoところ, O botecorásORA terrível com professora chinos.